Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em homenagem ao dia do Guarda Municipal, proposta pelos vereadores, delegado Eduardo Prado e vereador GCM Romário Policarpo. Convidamos para presidir a mesa desta sessão especial o excelentíssimo senhor vereador André Zeredo, presidente desta casa. Convidamos para compor a mesa o coronel Francisco Geraldo Pereira, secretário de Estado-Chefe da Casa Militar, neste ato representando o governador Marconi Perillo. Vereador, delegado Eduardo Prado, coautor da proposta de realização desta sessão especial. Vereador GCM Romário Policarpo, autor da proposta de realização desta sessão especial. Inspetor José Eulálio Vieira, presidente e comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Ex-vereador Valdir Prado. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura desta solenidade. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em homenagem ao dia do Guarda Municipal. Convidamos a todos para, de pé, ouvir o hino nacional executado pela banda de música da Guarda Civil Metropolitana, sob a regência do maestro Toreira. Atenção de abertura da guarda civil metropolitana de 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 guarda civil metropol Amém. 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 Gostaria desde já de parabenizar o vereador delegado Eduardo Prado e o vereador Romário Policarpo, propositores dessa sessão especial em homenagem aos guardas civis municipais de Goiânia. A todos vocês o nosso parabéns, o nosso grande reconhecimento pelos valiosos e importantes serviços à nossa comunidade, à nossa querida Goiânia. Gostaria também de convidar para compor a mesa em tempo o comandante Alves da Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, que também nos prestigia essa noite. Saudar a presença dos vereadores que se encontram na casa, Tiãozinho Porto, vereador Sargento Novandir, vereador vice-presidente Rogério Cruz, vereador Anderson Salles, vereador Emílson Pereira, vereador também da corporação, mas da militar do nosso estado, vereador Cabo Sena. Vocês se engrandecem com todos a presença e essa sessão especial se torna ainda mais bela. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o vereador guarda civil metropolitano Romário Policarpo, que junto com o vereador delegado Eduardo Prado, são autores da proposta da sessão especial. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui você, presidente Andrei, que tem com louvor, com muita maestria, conduzido os trabalhos nessa casa. É uma honra não só para mim como vereador e guarda civil, mas também para todos os guardas aqui, ter o senhor aqui presente e presidir nessa sessão especial. Eu quero cumprimentar também o coronel Francisco Geraldo, secretário de Estado, chefe da Casa Militar, representando neste ato, o excelentíssimo governador Marconi Pirillo, doutor delegado Eduardo Prado, meu amigo, que confesso também que fico muito feliz de ter com o senhor dividido essa apresentação, desse dia de comemoração à guarda, pela sua ligação, não só sua, como do seu pai também, profunda com a nossa instituição. Se hoje nós estamos aqui é porque vocês lá atrás fizeram muito por nós. Ao meu comandante, inspetor José Olalho, meu amigo pessoal, que tem feito um serviço brilhante à frente da corporação. Ao ex-vereador dessa casa, que já elogiei, Valdir do Prado. É graças ao senhor que nós estamos aqui hoje e a instituição reconhece isso. Ao comandante Alves, que é presidente, comandante da Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, a nossa co-irmã, ali do outro lado da avenida. E às demais autoridades aqui presentes, aos vereadores Emílson Pereira, Tiãozinho, Sargento Novandir, Anderson Salles, que esteve por muito tempo conosco lá na guarda, Cabo Sena, que tem sido um irmão nosso aqui, Rogério Cruz e aos demais ali que eu não nominei. Mas sintam-se todos convidados. Em especial, aclaro aquele que, para mim, é o principal motivo de estarmos aqui hoje. E aí me incluo nessa, todos os guardas civis metropolitanos de Goiânia que aqui hoje estão. E hoje, mais do que nunca, esse dia é um dia para que possamos, aqueles que estão aqui, representar todos os outros que, por infortuito, não podem estar aqui. Eu jamais fiz um discurso escrito, e acho que talvez termine minha carreira política sem fazer nenhum, porque, confesso a vocês, que é sempre o sentimento que me toca na hora de falar. E, enquanto eu estava aqui, eu lembrei de muitas coisas aqui que a nossa instituição passou para que hoje possamos chegar no estágio que a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia se encontra. Muito mais do que homenagear o aniversário da guarda, eu sempre me preocupei com o guarda, com a pessoa, com o ser humano que está dentro desse uniforme. Ser guarda civil é algo único. Sair de casa para defender a vida de uma pessoa que você não conhece, para defender aquele que muitas vezes te critica, de uma sociedade que, na maioria das vezes, critica o policial, é algo difícil. É algo que, confesso para vocês, que é um dom divino. O que nós fazemos, com o pouco que temos, é algo que poucos fariam. Sempre disse, e sempre vou falar, que eu tenho orgulho de ser guarda civil metropolitano. Enquanto caminhar por essa terra, eu vou levar o nome da minha instituição a qualquer lugar que eu esteja, com orgulho, com orgulho que eu sei que todos vocês levam para cada centímetro de espaço que vocês preenchem em nome da nossa instituição. Eu vou relatar aqui para vocês um fato de um amigo nosso, que eu gostaria que estivesse aqui hoje, o doutor Eduardo, nos ajudou muito com ele. E até confesso para vocês que vai ser um pouco difícil falar do Ricardo aqui, sem me emocionar aqui, porque eu acho que isso que eu estou falando aqui vai, com certeza, vai chegar até ele. E eu gostaria muito que ele estivesse aqui hoje. O Ricardo Silva, que era comandante do Goiânia Mais Segura, que seria um dos homenageados hoje, mas que sofreu um acidente, está acamado, está no crer, mas que, mesmo com toda dificuldade de alguém, presidente, que sofreu um AVC, todos os dias a pergunta dele, com toda dificuldade da fala, é de como está a nossa instituição. Então, eu gostaria de que todos vocês, porque isso vai chegar até ele, dessem uma salva de palmas para o Ricardo. Obrigado. Porque eu acho que o exemplo do Ricardo é o exemplo de cada um de vocês aqui, de que ama de verdade essa instituição. O Ricardo estava internado, presidente, dois dias após sofrer um acidente gravíssimo, onde ele foi atropelado. E a primeira pergunta que ele me fez no dia que eu o visitei era como estava a guarda e como estavam os homens que ele comandava. Foi a primeira pergunta. Ele não perguntou absolutamente mais nada. Essa pergunta ele fez e essa pergunta ele coloca a esposa dele para fazer para mim todos os dias. Esse relato do Ricardo representa o sentimento que todos nós, guardas, temos quando saímos de casa. O sentimento de virar para os nossos filhos, esposas, maridos, e apenas saber a hora que você vai sair para trabalhar. Aqui temos amigos policiais militares que sabem bem o que eu estou dizendo nisso. É você receber uma ligação, como eu já recebi da minha filha, no dia do aniversário dela, e ela falar, Tudo bem, papai, eu sei que você não pode vir para o meu aniversário porque o senhor trabalha demais. Ela tem cinco anos e ela me disse isso aos três anos de idade. E eu tenho certeza absoluta que os senhores, todos, já ouviram isso algum dia e vão continuar ouvindo no decorrer das suas vidas. Eu tenho certeza que todos vocês também já ouviram que não vale a pena lutar pela sociedade ao qual os senhores defendem. Mas eu sei que os senhores vão continuar defendendo ela da mesma forma. Porque, como eu disse no início, o que nós fazemos é um dom. Não existe ninguém na Guarda Civil que não tenha dom para isso. Aonde nós estávamos há anos atrás e aonde nós estamos agora não é fruto de nenhuma administração, não é fruto de nenhum poder, a não ser o poder nosso, que emana todo dia dos corações de vocês, dos nossos corações, quando saímos cedo com a única missão de proteger aquele que a gente nem conhece, de servir uma sociedade que, às vezes, nos rejeita. proteger alguém quando a sua própria casa está desprotegida. É cuidar de uma outra vida quando a sua família, muitas vezes, está passando por dificuldades. Esse é o dia a dia da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Esse é o dia a dia dos senhores. E é por isso que não só eu, como todos os outros 1.487 guardas civis, lutam dia a dia por dias melhores. E confesso, presidente, que cada dia que passa eu me sinto mais orgulhoso de fazer parte dessa Câmara Municipal com a presença de vossas excelências vereadores aqui. Porque essa, sem sombra de dúvida, é a legislatura da Câmara Municipal que mais defendeu a Guarda Civil aqui. Até quando tentaram nos afrontar aqui, tentando questionar atitudes nossas, eu vi todos os vereadores aqui posicionados em favor da Guarda Civil. Está aqui o meu amigo, o vereador Jair, que também chegou, que hoje, brilhantemente, apresentou um projeto que cria algumas escolas municipais a comando da Guarda Civil Metropolitana. Isso é um reconhecimento do serviço de cada um, é um reconhecimento dessa casa, é um reconhecimento, principalmente, de vossa excelência, presidente, que tem dignificado aqui os trabalhos dos homens que aqui estão nessa instituição, os trabalhos da Guarda Civil aqui nessa casa. E eu tenho muito prazer de ter vossa excelência como presidente e de fazer parte de uma casa tão honrada como vocês, meus irmãos vereadores, que defendem a minha instituição e que sabem, acima de tudo, respeitar e saber que aqui dentro desse plenário tem um Guarda Civil Metropolitano, que, antes de ser vereador, é um policial da Guarda Civil. com muito orgulho, com muito amor e com muita dedicação. Eu jamais, jamais vou trair a confiança dos senhores. E eu sei que jamais a Guarda Civil vai trair a confiança da população goianiense. Porque vocês, nós, somos pessoas honradas, de um coração enorme e de um brilhantismo profissional que, confesso, presidente, que nunca vi em nenhuma instituição do mundo. E confesso para o senhor, como sindicalista, presidente do terceiro maior sindicato do mundo de servidores municipais, nunca vi algo tão brilhante como o que acontece nas guardas, em especial na minha Guarda Civil de Goiânia. É a única instituição do mundo que briga para trabalhar. se vocês pegarem de tudo que a Guarda exige, das dez prioridades, nove, nove, posso garantir para vocês que é para prestar um melhor serviço à comunidade da nossa capital. E eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Então, é com muito orgulho que eu apresentei essa sessão solene junto do meu amigo, doutor Eduardo Prado, que tem sido uma pessoa combativa aqui, na defesa da nossa instituição em todos os momentos aqui. E fiquei muito feliz também quando o senhor, vossa excelência, presidente Andrei, veio para cá para poder presidir a nossa sessão. E fico muito feliz de ver tantos vereadores aqui que sempre defendem a nossa instituição em todos os momentos, aqui, presentes, no nosso meio, junto de nós, guardas civis, junto da segurança pública, de todo o aparelho da segurança pública, porque está cada vez mais difícil no nosso país ser policial. Até a sociedade tem ficado contra a polícia. Mas, no geral, pelo menos aqui nessa casa, os 35 vereadores têm sido brilhantes em defender não só a guarda civil, como todas as polícias, militar, civil, todas elas, todo o aparelho de segurança pública nessa casa têm sido defendidos e têm sido respeitados pelo presidente e pela mesa diretora. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, novamente, é parabéns. Não pelo dia da guarda, não pelo aniversário da instituição, mas parabéns para o ser humano que está atrás, que está dentro desse uniforme. É para vocês o parabéns, é para vocês essa sessão, e é por vocês que eu estou aqui hoje na Câmara Municipal, e é por vocês que ficarei aqui até o meu último dia de mandato. Uma boa noite. Em tempo, gostaria de saudar a presença do ilustre vereador Jair Diamantino e do senhor Rafael Aragão, assessor parlamentar, representando o secretário de governo do Estado de Goiás, senhor Tayroni de Martino e também o vereador Oséas Varão. Convido, neste momento, o vereador, também autor da proposta de realização dessa sessão especial, delegado Eduardo Prado, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador André Azeredo, presidente dessa casa, muito nos orgulha estar presidindo essa sessão aqui hoje, que traz muita alegria para todos nós a sua presença aqui, senhor presidente. Coronel Francisco Geraldo Pereira, secretário de Estado, chefe da Casa Militar, neste ato, representando sua excelência, governador Marconi Ferreira Perillo Júnior, meu amigo, meu irmão, vereador, GCM, Romário Policarpo, autor da proposta de realização dessa sessão especial, juntamente comigo, é o maior representante hoje da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, defensor, lutador, sindicalista, amigo, irmão, muito me orgulha de estar com o senhor aqui nesse parlamento e dividirmos o dia a dia aqui nessa casa legislativa. Inspetor José Olaro Vieira, presidente e comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, o nosso comandante geral da Guarda Civil, que vem fazer um belo trabalho aqui na cidade de Goiânia, lutando por essa corporação. Meu pai, que muito me orgulha de estar aqui, ex-verador por dez anos nessa casa, que sempre nos orgulhou aqui, ex-secretário da Prefeitura, suplente deputado estadual, meu pai, Valdir do Prado, muito obrigado pela sua presença aqui, pai. Comandante Alves, presidente da Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia, obrigado pela presença de vossa excelência aqui. Os vereadores, meus amigos, Jair Diamantino, Sargento Novo Andir, meu amigo Tiãozinho, outro, Emilson Pereira, Anderson Salles, Ozeias Varão, deixa eu ver se eu esqueci de mais de alguém, José Salles Varão, Cabo Sena, meu irmão Rogério Cruz, que todos foram nominados. Muito me orgulha a presença, Lucas Quitão, também está presente, meu grande amigo Lucas Quitão, presente aqui. Muito me orgulha a presença de todos vocês, abrilhantando aqui a nossa homenagem à Guarda Civil Metropolitana. Sr. Rafael Aragão, assessor parlamentar do secretário de Governo do Estado, Itairone de Martino, demais autoridades, senhoras e senhores, com muito prazer que estou aqui hoje nessa tribuna. Diferente do vereador Policarpo, eu preferi deixar os meus sentimentos serem traçados com merdas escritas, porque eu sempre tive a facilidade de falar em público, às vezes, de dar entrevistas, de usar esse parlamento, mas às vezes, Policarpo, ultimamente, eu estou observando quando eu me emociono muito, às vezes, eu estou travando aqui, mas a emoção, ela está traçada nessas palavras, porque eu tenho um grande histórico desde os meus três anos de idade com a Guarda Civil Metropolitana. Então, isso realmente me emociona muito. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, agradecer a todos os familiares dos guardas civis que estão aqui presentes, agradecer aos nossos vereadores, à minha equipe, à Paula, minha namorada que está presente e a todos vocês, senhoras e senhores. A Guarda Municipal é uma instituição bicentenária tendo sido criada por Dom João VI quando da fixação da corte portuguesa no Brasil. No dia 13 de maio de 1809, Dom João criou a divisão militar da Guarda Real de Polícia da Corte, formada por 218 guardas com armas e trajes idênticos aos da Guarda Real portuguesa, sendo que, nesse mesmo ato, foi homologada a existência das guardas municipais permanentes em todo o território nacional. Apesar da sua criação ser de 1809, somente em 10 de outubro de 1831, ou seja, 22 anos depois de criada, a regência promulgou a lei que autorizava as províncias a criar um corpo de guardas municipais, as quais tinham a finalidade de manter a tranquilidade pública e auxiliar os trabalhos da justiça. O dia 10 de outubro ficou sendo a data que se comemorava o Dia Nacional da Guarda Municipal, conforme instituído em 1993 pelo Congresso Nacional. As guardas municipais, no entanto, se fortaleceram e passaram a ser consideradas indispensáveis pela segurança pública no âmbito municipal a partir da previsão constitucional de que a segurança pública também deve ser feita com a necessária participação dos municípios, conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Sem dúvida, as guardas municipais passaram a ocupar lugar de relevo na promoção da segurança dos municípios, estando hoje constituídas e atuantes em quase todas as cidades brasileiras. Senhoras e senhores, o embrião de que seria a futura guarda municipal de Goiânia, para quem não sabe, nasceu em 5 de outubro de 1970, por meio do decreto 484, que criou a divisão administrativa de vigilância e zeladoria do município do município de Goiânia, se constituindo no primeiro serviço de vigilância do nosso município. Apesar de atuar de fato desde os anos 70, somente a partir de 26 de abril de 1988, a nossa guarda passou a existir de fato e de direito com a criação da Lei de 6.570 aprovada por essa Casa Legislativa, vereador Andrei, cria-se a Agência da Guarda Civil Metropolitana. No dia 13 de outubro de 1997, há a inserção da guarda municipal na lei orgânica do município, regulamentada pela Lei 7471, transformando-a a mesma em uma unidade de Secretaria de Administração e Recursos Humanos, com a denominação de Departamento da Guarda Municipal. Apesar de sua evolução, dentro do organograma administrativo da Prefeitura, a guarda não era devidamente valorizada. Não tinha estrutura, não tinha apoio e não tinha dignidade para exercer o seu trabalho. Somente em 1980, com muito orgulho, quando meu pai, Valdir do Prado, então secretário da Ação Urbana da Prefeitura de Goiânia, a guarda recebeu quatro motos para o seu trabalho, as quais foram entregues em solenidade realizadas na frente da Prefeitura, na Praça Cívica, quando, então, estava aqui comandando o Executivo o Prefeito Índio Arteaga. Criada com o intuito de proteger bens e serviços municipais, além de contribuir para a melhoria das condições de vida da cidade, a Guarda Civil Metropolitana faz parte, não só do sistema de segurança pública, como o de ordem, garantindo o respeito do cidadão para com os demais e para com a própria cidade a qual nós habitamos. O apoio da Guarda na prevenção de crimes é o futuro da segurança pública da nossa sociedade, principalmente porque é uma das instituições do município que mais próximo se encontra nos termos humanos do cidadão goianiense. Em 2013, por meio da emenda da Lei Orgânica 5.5, a Guarda Municipal passou a se denominar Guarda Civil Metropolitana. A presença da Guarda como agente de segurança pode, como complementação, inibir a atividade de indivíduos que à margem da sociedade infrigem a lei, a ordem coletiva e individual do cidadão. Exercer a atividade de Guarda Civil, meus amigos, hoje é, sem dúvida, uma grande responsabilidade, pois é um órgão de competência do município e, como tal, deve representá-lo de forma ilibada e competente. A presença da Guarda junto à sociedade e ao cidadão é a forma mais forte e direta, vereador Policarpo, de participação do município no que podemos afirmar sobre a ordem e a segurança pública. Com o aumento galopante da criminalidade e o recrudescimento da violência em todo o país, o que não é diferente de nossa cidade, e pelo fato das puristas não estarem sendo suficientes para conter o surto de marginalidade, a sociedade, sem dúvida, precisa contar com o trabalho da Guarda Civil Metropolitana de forma ostensiva, preventiva, nos diversos setores da nossa cidade, dando apoio irrestrito às nossas famílias que, a cada dia, se encontram mais reféns da ação da bandidagem. Não se desconhece o abnegado trabalho da Polícia Militar, Sargento Novo Andir, Cabo Sena, que atua de forma ostensiva, repressiva e preventiva para combater o crime. O trabalho competente e, às vezes, silencioso da Polícia Civil, a nossa Polícia Judiciária na repressão do crime, sendo responsável por construir o alicerce do processo criminal por meio da investigação policial, dos inquéritos policiais para levar os delinquentes às barras da justiça. Trabalho que, sem dúvida, deve ser reforçado pela atuação dos agentes da Guarda Civil Metropolitana. A população, meus amigos, cada vez mais exige urgente providências para uma resposta efetiva na questão da insegurança pública, não fazendo distinção entre corporações, seja militar, seja Polícia Civil, seja Guarda Civil Metropolitana, desde que haja o policiamento eficiente em toda a cidade e que a mesma se sinta segura dentro e fora de sua moradia. A sociedade clama pela presença de policiais para garantir a propriedade da vida, sendo que a resposta tem que ser dada sem postergação pelo poder público, que não pode fazer ouvidos mocos e a esses apelos. A Câmara Municipal de Goiânia, meus irmãos, notadamente nessa legislatura, tem sido implacável na cobrança por soluções e ações concretas do Poder Executivo no sentido de prover a segurança efetiva da população de Goiânia. Senhor presidente, senhores vereadores, demais convidados, precisamos de uma Guarda Civil Metropolitana forte, com estrutura para se tornar expressiva força auxiliar das nossas forças policiais, notadamente da Polícia Militar, vez que, sendo instituições uniformizadas, ostensivas e armadas, serão de grande importância para inibir as ações dos bandidos e dar segurança e tranquilidade à nossa sociedade. Precisamos, principalmente, de uma Guarda que faça policiamento e integração com a sociedade, pois assim a população passará a ver a mesma como sendo também a sua polícia, à luz do valor da amizade, tornando sua importante parceira no combate ao crime. Defendemos uma Guarda capacitada, com treinamentos específicos, onde a inteligência, seu lado, tenha papel relevante e imprescindível nas suas ações diárias. Na condição de vereador do Partido Verde, exigimos do Poder Executivo que a Guarda seja devidamente preparada para promover a defesa e a proteção do meio ambiente, principalmente na preservação das espécies e o equilíbrio ecológico, fatores importantes para o desenvolvimento saudável do ser humano e vital para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. defendemos, meus irmãos, a Guarda Civil Metropolitana acima de tudo, porque acreditamos nela como instituição capaz de contribuir efetivamente com a segurança de Goiânia e com seus dignos moradores. Na condição de delegado de polícia, sempre prestigiei e valorizei a Guarda Civil Metropolitana, principalmente porque defendo a integração de todas as forças policiais em todos os seus níveis, por entender que somente assim será possível robustecer um trabalho que efetivamente responda aos anseios da sociedade. Nesse sentido, na Denarck, na DECOM, nas delegacias que já comandei, sempre tive um apoio irrestrito com a Guarda. Nos momentos de dificuldade, fui primeiro a defender a instituição junto ao secretário de segurança pública para que nós pudéssemos fazer essa integração e a valorização dessa nobre instituição. Senhoras e senhores, muitos não sabem, muitos não sabem, mas desde os meus sete anos de idade, desde os meus sete anos de idade, já ouvi meu pai, Valdiru Prado, que foi vereador por dez anos nessa casa, enaltecer os valores da Guarda Civil Metropolitana, então Guarda Municipal de Goiânia. Naquela época, por exemplo, integrantes da Guarda frequentavam a nossa casa. Dentre eles, me lembro, Manuel Sardinha, que está ali, que praticamente me viu crescer, não é, Sardinha? Me viu crescer, Emivaldo Costa, Libânio de Lima, Catulino Lemos de Brito, Carlos Antônio Cordeiro, Sílvio, entre outros, que levava ao meu pai as reivindicações da corporação. O então vereador Valdiru Prado, além de entregar as primeiras motos para a Guarda Municipal, foi de sua autoria o projeto de lei que criou os cargos de inspetor e sub-inspetor da corporação, além de ter sido um dos principais articuladores para a aprovação da lei, que em 26 de abril de 1988 criou a Guarda Municipal de Goiânia. Senhor presidente, senhores vereadores, caros amigos da Guarda, de acordo com a emenda da Lei Orgântica nº 55, a Guarda Municipal passou a ser de 2013, a Guarda Municipal de Goiânia passou a ser chamada, denominada de Guarda Civil Metropolitana, que teve o seu poder de polícia, Policarpa, ampliado de forma significativa e definitiva, a partir da sanção pela presidente Dilma Rousseff da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014. Nós temos que reconhecer que hoje vocês fazem parte, juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Minar, de força de segurança pública efetiva no nosso país. Dessa forma, a nossa Guarda Civil Metropolitana passa a se constituir em legítimo órgão policial no município. Conquista que definitivamente materializa a realização de um grande sonho consumado no ideal que começou nos idos dos anos de 1970. O caminho percorrido pela nossa Guarda até chegar aos dias de hoje foram longos e árduos, mas, felizmente, com a certeza de que a luta foi apenas o prenúncio de grandes e inesquecíveis conquistas que vocês fazem parte dela. Nessa histórica caminhada, todos os seus integrantes, desde os primeiros aos últimos que passaram a fazer parte dos seus quadros, os da Ativa, os aposentados, sem dúvida, tiveram participação relevante para que a instituição chegasse até aqui com força e o respeito de todos nós. Ao homenagear a Guarda pelo seu dia, queremos agradecer, senhor presidente, e parabenizar os seus ex-comandantes na pessoa do atual presidente da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, comandante José Eulalo Vieira, e do nobre vereador Romário Policarpo, meu grande amigo, que nesta noite também presta sua homenagem igualmente é homenageado por ser um dos seus valorosos integrantes e que bravamente defende os interesses da corporação nessa casa. Poderíamos ficar a noite inteira falando da Guarda Civil Metropolitana, falando da sua trajetória, seus feitos, as suas conquistas, as perspectivas para o futuro e a sua importância para o nosso município. No entanto, por derradeiro, apenas queremos dizer que tanto a sociedade civil, as forças de segurança pública em todos os seus níveis, a sociedade organizada, estudiosos, especialistas no assunto, formadores de opinião, magistrados, Ministério Público, congressistas e o governo municipal, enfim, todos têm o dever e a obrigação de ajudar na promoção da segurança pública e, por sinal, reconhecer a importância da Guarda Civil Metropolitana em todo o Brasil. A luta para construir um Brasil seguro depende de todos nós, meus irmãos, certos de que a promoção da cidadania como ferramenta fundamental para encarar a violência e reduzi-la a números admissíveis. É dever de cada brasileiro, de cada goiano e de cada goianiense. Senhor presidente, nobres pares, senhores convidados, no momento em que a Câmara Municipal de Goiânia homenageia nesta sessão solene a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia pelo seu dia, queiram todos receber o nosso afetuoso abraço e os mais sinceros agradecimentos. Salve a nossa valorosa Guarda Civil Metropolitana, a guardiã da cidadania da nossa cidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Em este momento, gostaria de fazer a leitura de um expediente enviado por sua excelência, nosso governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Pereiro Júnior. Goiânia, 9 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor vereador André Azeredo, presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Em nome do governo de Goiás e de todos os cidadãos goianos, eu parabenizo a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia pelo seu dia. Reafirmo minha admiração e apoio a essa brava instituição, a verdadeira guardiã da cidadania na capital. Em sua trajetória histórica, a Guarda Civil tem caminhado lado a lado com o cidadão goianiense, compartilhando suas alegrias e preocupações. Nos momentos difíceis, a Guarda enfrenta com diligência os desafios da realidade urbana atual, ao proteger o patrimônio, os serviços e instalações públicas de Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana garante a dignidade e a vida de milhares de pessoas. Nós, cidadãos goianiense, depositamos em vocês a nossa confiança e temos certeza do trabalho sério, destemido e leal. Quem veste a farda guardiana cumpre o nobre compromisso de zelar, dia e noite, pela paz da nossa grande capital. Cordialmente, governador Marconi Ferreira Pereiro Júnior, governador do Estado de Goiás. Obrigado. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através dos vereadores, delegado Eduardo Prado e GCM Romário Policarpo, prestará homenagem aos guardas municipais pelos relevantes serviços prestados à segurança no município. O diploma contém os seguintes dizeres. Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através dos vereadores, delegado Eduardo Prado, e GCM Romário Policarpo, e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem ao dia da Guarda Civil Metropolitana, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança no município. Goiânia, 9 de maio de 2017, assinam Andrei Azeredo, presidente, delegado Eduardo Prado, vereador, GCM Romário Policarpo, vereador. Convidamos o vereador, delegado Eduardo Prado, e o presidente Andrei Zeredo para se posicionarem junto ao pavilhão das bandeiras para fazer a entrega dos diplomas de homenagem. Gostaria de, em tempo, saudar a presença honrosa do vereador Lucas Quitão, que, infelizmente, a assessoria não passou a nome nada. Para receber sua justa homenagem, convidamos o vereador GCM Romário Policarpo, que será homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Convidamos os homenageados pelo vereador Oséias Varão, Calébrio Dias de Moraes, Heber Saraiva dos Santos Barros, e Ediel Fernandes de Souza. Adeilton Nascimento dos Santos, homenageado pelo vereador Anderson Sales Bocão, Adriano Moraes de Assunção, homenageado pelo vereador Romário Policarpo e Adriano Murci Reis. homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Aldemir Pessoa Correia, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Alex Medrado de Souza, homenageado pelo vereador Romário Policarpo e Alex Pereira dos Santos, também homenageado pelo delegado Eduardo Prado. Anderson Farias de Aguiar, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, André Luiz Cardoso do Amaral, homenageado pelo vereador, Edson Automóveis, André Luiz dos Santos, homenageado pelo vereador, Sargento Novo Andir. Antônio Mar Alves de Lima, Antônio Joaquim de Oliveira, Filho, Antônio Rodrigues dos Santos, todos homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Bruno Alves Joaquim, Carlos Alberto Gomes de Araújo, Carlos Alexandre Silva Rezende, homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Carlos Eduardo Alves Ribeiro, Catolino Lemos de Brito, homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado, e Célia Aparecida de Oliveira Silva, homenageado pelo vereador, Anderson Salles. Cristófer Cabral de Souza, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Cláudio Donizete Damasceno, homenageado pela vereadora, Leia Clébia, aqui representada pelo chefe de gabinete, Ricardo Luiz, e Cléber Jerônimo de Souza, também homenageado pelo vereador, Romário Policarpo. Cleomar Alves da Costa, Clídenor Carvalho de Araújo, e Cristiano Bispo Alves, homenageados pelo vereador, GCM Romário Policarpo. Daiane Mendes Pereira, homenageada pelo vereador, GCM Romário Policarpo, Danilo César Fosseca Gomes, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, e Deise Ribeiro Nunes Campos, homenageada pelo vereador, Emílson Pereira. Diego Carneiro Campos, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Dilson da Silva Vieira, também homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Ébio Cléser Borges, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Eliane Maria da Silveira Rocha, homenageada pelos vereadores, Gustavo Cruvinel e Rogério Cruz, Elaine Olegário dos Santos, homenageada pelo vereador, delegado Eduardo Prado, e Elbas José Vieira, homenageado pelo vereador, Vinícius Cirqueira. Eliseu Gonçalves de Souza, Elson Dário Correia Filho, homenageado pelo vereador, Almário Policarpo, e Emivaldo Gonçalves da Costa, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Flávia Modesto Silva, homenageada pelo vereador Anderson Salles Bocão, Fabiana de Jesus Barros, e Francisco Edi Carlos de Souza, homenageado pelo vereador, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Galeno Araújo Moraes, Genival Cardoso dos Santos, homenageado pelo vereador, Almário Policarpo e Gilmar Romão da Silva, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Gleison Costa e Silva, homenageado pelo vereador, Sargento Novandir, Hamilton Ribeiro Júnior, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Ravanildo Pereira Tavares, homenageado pelo vereador, Emilson Pereira. Carlos Alberto Gomes de Araújo, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, e Delma Martins Daniel Rezende, homenageada pelo vereador, Romário Policarpo, Ione Ferreira Marques Vilela, homenageada pelo vereador, Sargento Novandir. Jerônimo Rodrigues Rosa, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, João Bosco de Oliveira, homenageado pelo vereador, Jair Diamantino, e João Libânio de Lima, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. João Paulo Borges Neto, homenageado pelo vereador, Lucas Quitão, Joaquim de Oliveira Filho, homenageado pelo vereador, Eduardo Prado, e também homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, José de Fátima dos Santos. José Gomes da Silva, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, José Pedro Neto, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, José Quintino da Silva Filho, homenageado pelo vereador, Cabo Sena. José Silvino Teixeira, homenageado pelo vereador, Sargento Novandir, Josias Magalhães de Coimbra, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Josi Cátia de Jesus Pereira Lemes, homenageado, homenageada pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Jumarês de Oliveira Júnior, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Juvenil Cândido Garrijo, homenageado pelo vereador, Eduardo Prado, e também Lauro Pereira Góes, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Lenito Marciano da Silva, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Leonardo Almeida Rosa, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Leonardo Camilo de Almeida, homenageado pelo vereador, Anselmo Pereira. Leonardo Freitas de Araújo, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Luiz Matias de Oliveira, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Manoel Sardinha Damasceno, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Marcelo Francisco dos Santos, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Marcelo Luz dos Santos, homenageado pelo vereador, Tiãozinho Porto, e Marcos Cabral de Abreu, homenageado pelo vereador, Cabo Sena. Marcos Gomes Martins, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Marcos Rezende Valadão de Oliveira, também homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, e Marcios Costa Chaves, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Moisés Carlos Silva Bandeira, Moisés Moreira dos Santos, homenageados pelo vereador, Romário Policarpo, e Mouraci Ribeiro de Oliveira, homenageado pelo vereador, Jair Diamantino. Nícolas Wagner Batista e Silva, Olair Soares de Moraes, Osiel Rocha da Silva, todos homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Patrício dos Anjos Cardoso, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Poliana Cíntia Carvalho de Brito, homenageado pelo vereador, Sargento Novandir, e Raimundo Alves Gomes, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Raimundo Veríssimo de Souza Neto, homenageado pelo vereador, Jair Diamantino, Ramiro Vieira Sobrinho, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Renato Olegário de Araújo, homenageado pelo vereador, Tiãozinho Porto. Ricardo Gonçalves da Silva, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Robson Caldeira dos Santos, homenageado pelo vereador, Vinícius Sirqueira, Rodrigo Rosa Peixoto, homenageado pelo vereador, Cabo Sena. Música Rodrigo Teixeira da Mata, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Rogério de Jesus Silva Percussor, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, e Romário Rosa Maria Guimarães Correia, homenageado pelo vereador, Anderson Sales Bocão. Música Sandro de Oliveira Castro, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Sebastião Divino Borges, e Silvio Moraes da Silva, homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Música Tatiane Lagares Silva, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Valderson Araújo da Silva, homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Valdir José do Prado, também homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado. Música Valdir José do Prado, Vinícius Alves Maia, homenageados pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Música Também homenageado pelo vereador, delegado Eduardo Prado, Música Valdeir Almeida Luiz, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Música Webberton Lourenço dos Reis, homenageado pelo vereador, sargento Novandir, Wellington Paranhos Ribeiro, homenageado pelo vereador, Tchãozinho Porto, Música Wellington Torquatro de Castro, homenageado pelo vereador, Romário Policarpo, Windel Siqueira Marques, homenageado pelo vereador, Anderson Salles Bocão, Yara Mônica de Oliveira Nunes Borges, também homenageado pelo vereador, Anderson Salles Bocão. Música Com a palavra, o presidente para suas considerações finais. Música Agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram nessa sessão especial e declaramos encerrada a presente solenidade. Boa noite a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto